Eu acho que é uma coisa assim Eu vejo Os atletas, cara, que o caminho Ele é um pouco curto Entendeu? O cara, que nem aqui no Brasil O cara aqui no Brasil, cara, não tem muito Evento pra lutar Depende do nível que ele chega No começo tem evento que não acaba mais Mas por exemplo, no caso do Jonathan Que evento que eu vou colocar o Jonathan E qual vai ser a bolsa que vai ser colocada? Não comporta mais ele, né? Não comporta E ele já esteve na Tailândia, eu tive a experiência dele lá Com certeza, você quer voltar pra Tailândia? Ah, no momento não Só pra fazer um camp Se for fazer um camp Passar uns meses, tá ligado? Porque eu tô um pouco polêmica sobre Tailândia É, boa E aí, a gente Falou, pô, os eventos A chance de a gente ir pra evento maior Não tem no Muay Thai Evento aqui no Brasil O maior que tem É o máximo E não é todo final de semana, né? Não é todo final de semana Tem algum outro evento aí Que até passa na televisão Quando o cara te convida Ele estipula o peso Que é o atleta pra lutar E quer pagar 700 reais de bolsa Pra você viajar Talvez 500 quilômetros Por sua conta Não dá, né, cara? Não dá Venda de ingressos É foda, né, mano? Sabe qual é? Venda de ingressos É uma boa jogada Mas só pra quem mora perto O cara do evento Os caras tem que trabalhar No pay-per-view agora também, né? Pra atleta longe É o que eu falo O cara que mora longe O cara que mora longe Pô, mas o pay-per-view, cara O cara, o aluno compra Ele chama 5 amigos, velho Pra assistir em casa Vamos aqui, vem em casa Assiste aqui no meu celular Que eu comprei É, aí sim Quase o cinema em casa Quase o cinema em casa, velho Ah, só cabe no aparelho Beleza, só vai ficar no aparelho Mas tá bom Vou colocar na minha TV Vem todo mundo aí Que nem faz o UFC O UFC o pessoal não faz A gente chama de gente Direto Depende Quando tinha uma época do UFC Que tinha 4 campeão lá Pô, todo final de semana As casas eram tudo lotadas O pessoal pra assistir as lutas Os brasileiros lutando Entendeu? Então eu acredito que é assim O cara não vai Fica difícil Pra vender O cara até vende Mas não Vai ganhar quanto? 10 reais? Cada um que vender? É uma porcentagem bem pequena Né, mestre? É E a gente já É foda, né, mano? É como a gente tava falando O Moita, ele tem um teto Tem um teto Exatamente E mesmo que você lute o máximo Todo 5 vezes por ano? Não, não 5 Digamos que fosse 5 vezes por ano Mano É o único Se tivesse assim 4 máximo 4 eventos Tipo no pote do máximo Que desse pra você lutar em um Lutar em outro Lutar em um Lutar em outro Pra você poder estar sempre lutando Dava pra fomentar, né, mano? Mas não tem É tipo um É, um por ano Não dá pra segurar Não tem como Você E outra A gente A ideia A gente Emigrar pro kickbox Não é abandonar Muay Thai A gente vai sair Standby Entendeu? Aparecer uma coisa Muito boa Ó, vai ter uma luta assim Vai ter tempo Útil Pra poder se preparar Fazer a transição Porque Eu vejo assim, ó O Jonathan É um Um dos poucos atletas Que lutou Bastante Muay Thai Kickbox Tipo assim, no mesmo ano Ele anda o cara fazer 20 lutas Entre Muay Thai e Kickbox Entendeu? E conseguir E conseguir Ganhar Porque muda totalmente Pô, não Que só Você é louco Muda tudo A arbitragem é totalmente diferente Entendeu? O jeito de marcar a ponta É diferente Não adianta você falar Ó, a rapaziada hoje Do Muay Thai Tá lutando jogos abertos no interior Que na regra é low kicks Pergunta pros caras Se aparecer alguém aqui E fala Você já lutou os jogos regionais Na regra é low kicks Não vale nem enjoelhada É louco É só soco de lute Seu spain lá Lutou nos jogos abertos É Seu spain lá Seu saco de pagada Seu miséria É lá, é sinistro Lutou por São Caetano? Hã? Ele sabe se lutou por São Caetano? Cara, não sei Mas ele falou Eu não tenho a gente Tá conversando Ele falou Pô, lutei lá Nos jogos abertos Então Mas é difícil, viu Pra esse cara ganhar Às vezes vai lá Luta Pode até ganhar Não é impossível de ganhar Mas é muito difícil O jogo dos caras Tanto que o jogo amador É Os caras profissionais Do WGP Vai lutar Geralmente Os melhores Vão lá lutar Os jogos Jogos abertos no interior Porque a grana é boa Entendeu? Chega lá Às vezes não consegue ser campeão Perde pro amador Pelo jeito que os caras lutam A pontuação Só toca Só toca na sua coxa É ponto Você não bloqueou O cara já tá no gelo ali É a regra dele A regra Rápido demais Tem que enfiar a mão E derrubar No cautear No ponto não ganha Várias lutas Eu tive que nocautear É perdendo no ponto Primeiro round Segundo toquinho Você vai se irritando Mas mano Só nocauteando Correndo E os caras correm Correndo mesmo Pula pro lado Pula pro outro E aí você acaba Não se dando certo E não vai marcar os pontos Então a ideia De a gente mudar De a gente Ir pro kickbox A gente vê um Um horizonte Assim Mais amplo Dá pra gente ir mais longe Tem mais caminhos Tem mais caminhos A ideia também A gente Na verdade Desde o ano passado Eu tô conversando com ele Do ano retrasado Nós começamos a ideia do MMA Sim Desde o ano retrasado Nós começamos a conversar Sobre o MMA Só que as lutas Que apareceu Tipo assim Fala mano É luta pra pagar inscrição Entendeu? É que o Muay Thai A gente fala do Muay Thai Mas O MMA Não dá isso tudo aí Pra galera madura não Olha só É um caminho É um caminho Pagar 100 pau de inscrição Você lutar Caralho nego Você tá forgado hein mano Só quer pegar Nego ruim Caralho mano Aí eu falei assim Eu falei assim Você conhece os atletas Que você tá Chamando Você conhece Pelo amor de Deus Vamos fazer o seguinte Eu te pago 500 Pra você lutar Com qualquer um deles Pô aquele moleque Ali é um capiroto O Márcio Jesus É um capiroto mano Bom Muito bom Grande pra caramba E ele bate um peso Mano Não sei como ele consegue Bater aquele peso mano É aquele sulleve né Não é possível né Pô ele tem osso de passarinho Não é possível mano É luta pra ser luta principal Quebradeira mano É evento Você não tem noção Tu chamou Juntando os dois Era 150 lutas Esses dois meninos aí Cara Se começar desde novo Você não pode Querer pagar isso aí Não pô Mas aí vê Não tem como ver Não tem como ver É surdo Então essa transição A gente vai ter que ver Na verdade Puxa mais um microfone Na verdade a gente tem que ver Toda a projeção aí De como vai treinar Entendeu A gente tem lugares Pra treinar a parte de chão Entendeu Já treinou um pouco de chão Também já treinou Entendeu A parte em pé A gente Tem lugar pra treinar também Só que aí Fica No caso agora A gente tá com a intenção Do cinturão Do WGP Entendeu Ver se a gente consegue Ganhar o cinturão Do WGP E quem sabe Pro glória Essa é a ideia A gente conseguir Esse é o objetivo Nosso aí Exatamente E depois que Depende do que acontecer Nessa trajetória A gente Já vai ver Alguma coisa de MMA Entendeu É onde tá a grana grossa Na verdade Pra conversar Que eu tive com ele Eu falei Pô Jonathan Você tá aqui Tá se ferrando Tomando porrada De qualquer jeito Vamos pras cabeças Pô Vamos pras cabeças Pô É real O que que você faz Você tomar porrada em pé E tomar porrada no chão Tudo bem Que a lua vai ser menor Mas você já lutou Lutou de corda Já lutei Lutou com a corda na mão Lutou com o luvinho de MMA Lutei com o luvinho de MMA Lutei com o luvinho de MMA também É o samba sabá É lá duas lutas Eita Porra Você é louco Eu já tive muito atleta Eu nunca vi um cara Pra pegar pedreira Que nem esse aqui Só pega Eu falava Essa puta que luta pava Acho que ele teve uma luta Na vida dele Fala Essa aqui foi tranquila Foi o spa aí na academia Toda vez que eu ia sair Com ele pros campeonatos Eu chegava de madrugada Moleque no hospital Todo tal Nossa caralho Hospital Hospital Não vamos escapar Será que não escapa hoje? Será que não escapa hoje? O médico até me conhecia Lá no O médico já falava Pô de novo O médico veio você Quando eu vi você Já chamava de apelido Já botou até apelido Já Lembra o médico Que fez esse negócio Aqui nele Nossa Costurou Você foi o que? Cotovelo? Foi Foi cotovelo Foi no Do Do Felipe Lobo De corda na mão Porra Mano Fez assim Caralho Vocês também só pegam Fez uma vez assim Pegou e cortou Só pega doente Então cara Eu falei Puta O cara costurou A cara dele Eu falei Caraca De nada Melhor ter costurado Que a linha de costura Da minha mãe Foi Foi no evento Feio 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 Você acabou de assistir Um corte do Camisa de Força Para assistir esse conteúdo Completo Basta clicar no primeiro link Que está na descrição Ou procurar Por Camisa de Força Podcast No Youtube Interrompemos nossa programação Para transmitir o horário eleitoral Gratuito Obrigatório De propaganda eleitoral Sob responsabilidade Dos partidos políticos Vou cagar